Chiquinho CDs, com potência de chique-chique Essa é da minha linda Juliette Vem, Juju Vem Com brisa Quando eu te conheci, meu pé saiu do chão Acelerou o meu coração Nosso sorriso é a prova Que é tão bonita essa sombra Eu sou do nordeste, ele é do sul Prefere rap, eu sou mais gadu Ele vem de bicicleta Eu que nunca fui atleta Sabe quando o santo bate A gente fica até mais tarde Nunca foi sorte, sempre foi Deus Meu coração agradeceu Ah, teu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Seu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Chiquinho CDs, com potência de chique-chique Quando eu te conheci, meu pé saiu do chão Acelerou o meu coração Nosso sorriso é a prova Que é tão bonita essa sombra Eu sou do nordeste, ele é do sul Prefere rap, eu sou mais gadu Ele vem de bicicleta Eu que nunca fui atleta Sabe quando o santo bate A gente fica até mais tarde Nunca foi sorte, sempre foi Deus Meu coração agradeceu Ah, teu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Teu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Que tu Vem Com brisa Está Mel Bahia O pancadão sonhado Eita menina Chama no coração Lindo você foi chegando no meu coração Meio como vento, como um furacão Foi tomando contra mim